A Cidade de León, a cidade mais fria da Espanha, mas hoje está um dia liso. Na Catedral, 5 euros para entrar, não vou entrar, a igreja tem que estar aberta para a comunidade, apenas registrando o que é o cheiro das igrejas do sul da França, com seus filósofos. Vamos parar para almoçar. Arrinho de León, almoçamos. Está muito frio, mas agora vamos para o terminal.